Fortaleza empatou com o Bragantino, agora pouco na Arena Castelão, soma um ponto na classificação, 5 em 3 partidas disputadas. Segue invicto, é verdade, mas segue também sem vencer dentro de casa. Num jogo em que o Rompapio Voivoda mexeu bastante na equipe em relação a quem tinha vencido o Boca Juniors. Falar um pouquinho sobre esse Fortaleza Bragantino, antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. Finalmente passamos da marca de 12.400, já bem pertinho de 12.500. Meu muito obrigado a todos vocês, então se você não está inscrito, por favor se inscreva, deixa o like também porque é muito, muito importante para o crescimento do canal e usa os comentários para a gente continuar falando sobre futebol. O Fortaleza não fez um mau jogo, se não com um time muito modificado, era até quase que óbvio depois do desgaste físico daquela atuação avassaladora diante do Boca Juniors, era natural que o Voivoda tivesse que remexer a equipe, colocar sangue novo, porque dificilmente iria conseguir implantar um jogo de maior intensidade se repetisse a mesma escalação do jogo contra o Boca Juniors. Teve a volta do Kervin como titular, fazendo um belo gol, por mais que o Cleiton tenha falhado ali, aliás o Cleiton falha para depois fazer grandes defesas, principalmente no segundo tempo. É muito verdade também que não foi escanteio no lance que gerou o gol de empate do Bragantino, isso vai ter muita reclamação, é verdade, com razão, a bola foi direta ali de fundo, não era, não resvalou em ninguém do Fortaleza, pelo menos na minha visão, e aí o Eduardo Sacha faz o gol de empate no calcanhar de Aquiles já há algum tempo da defesa tricolor, que é essa bola aérea, ninguém acompanhou o jogador que vinha por trás da zaga para marcar o gol, o Sacha vai de cabeça completamente livre para marcar o gol de empate, mas na atuação não tem muitas grandes ressalvas para fazer o Fortaleza no primeiro tempo, controlando o jogo, no segundo tempo já é um jogo muito mais de contra-ataque, em que brilhou o goleiro Cleiton em pelo menos três grandes defesas, evitando que o Fortaleza marcasse o gol. E pegando esse mote do Cleiton, que faz uma grande defesa num chute desse cara que eu vou citar, é importante falar do renascimento do Pedro Augusto. Pedro Augusto fez uma boa partida como zagueiro diante do Boca Juniors, hoje atuou na sua função jogando de volante, muito participativo, muito presente na partida, chegando para bater no gol como fez nesse lance, que o Cleiton evita o gol que seria o 2x1 do Fortaleza, e aí é a hora que você tem dentro do elenco, você acredita, se confia no jogador, tentar recuperá-lo. O estigma do pênalti perdido na Copa Sul-Americana ainda vai acompanhar o Pedro por muito tempo, a margem de erro dele é muito pequena, mas um, é um jogador de extrema personalidade, muitos pediriam para sair, muitos pediriam para ser negociados, e ele está lá tentando o espaço dele, tentando jogar, tentando ser útil ao Fortaleza. Segundo, o treinador de fato confia, gosta do Pedro, coloca o Pedro para jogar, houve um momento que o Pedro só aparecia nos jogos fora de casa, não estou dizendo que o Pedro Augusto virou um super craque ou coisa do tipo, mas hoje, por exemplo, na minha visão foi o melhor em campo, o jogador mais regular, mais presente durante os dois tempos, mantendo o nível de atuação de um jogo com um gramado pesado, aliás, o gramado do Castanão está terrível de novo, terrível, que aí dificulta as ações das equipes, e um jogo em que os principais protagonistas do Fortaleza que estiveram em campo não foram tão bem assim, não é que tinha sido um desastre, mas não foram tão bem, o Kaiser teve chance para fazer o 2x0 antes do gol do Bragantino, o Marinho não fez um grande jogo, depois as substituições, o Moisés de novo não entrou bem, o Matiuca fez alguma fumaça, o Pikachu também, mas o Moisés, principalmente, entrou e manteve o nível que vem mantendo nas partidas anteriores, não foi bem, então é salientar que o Pedro Augusto vai se recuperando e vai ganhando espaço dentro da equipe do Fortaleza, que tem tantos jogadores de qualidade dentro da função dele, tanto que ele jogou bem contra o Boca, atuando de zagueiro. Agora, o Fortaleza certamente deve vir com uma formação diferente para o jogo do meio de semana contra o Vasco da Gama, jogo eliminatório de Copa do Brasil, jogo de ida, é importante para o Fortaleza, no aspecto financeiro todo mundo fala, mas no aspecto esportivo, então, nem se fala, porque é muito possível o Fortaleza enfrentar o Vasco, eliminar o Vasco, o Vasco vive uma crise danada, nem mediu agora o Ramon Dias, então, está tendo lá os problemas dele, cabe o Fortaleza, muito provavelmente com os titulares que não atuaram hoje, principalmente quando você vai puxar aqui o Pochettino, que fez uma partida brilhante contra o Boca, e o Lucero, que é o central-vão titular do Fortaleza, não atuaram no jogo de hoje, então, não começaram o jogo de hoje, então, certamente reaparecem desde o início, num jogo, repito, de caráter eliminatório, muito importante. No mais, fica uma sensação de que poderia, se tivesse um pouquinho mais de refino na hora da finalização, fazer o 2x1, o Bragantino não fez um bom jogo, o Fortaleza teve mais o controle da partida, mas faltou esse refino na hora da finalização, o Fortaleza perde, vamos falar assim, dois pontos em casa, mas também, analisando o contexto todo, o Bragantino é um time competitivo, também não dá para tratar como uma tragédia, empatar em casa, principalmente no jogo, e que se viu forçado de abrir mão de algumas armas desde o início do jogo, muito reflexo da partida, da intensidade absurda, que foi a partida de quinta-feira contra o Boca Juniors. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal, meu muito obrigado mesmo, se você não está inscrito, por favor, se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui, e deixa o like, deixa o like que é muito, muito importante. Valeu, um abraço, e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo.